Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do VAMOS JOGAR FAMO FANTASI 10! Eu descobri que você só pega o Chocobo depois do Airship. Que bom, porque é uma série de quest, né? Eu não estou encontrando a moça do Chocobo, eu já rodei a FAMO LANE. Eu não estou encontrando ela, então provavelmente é só depois que você pega a Airship. Assim você vai pegar uma Airship. Você andou em uma, você vai pegar uma. Legal, pra gente distraque. Mas é isso aí, vamos então avançar a história, né? Acho justo. O que é isso aí? 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 Eu já? Oi, o que era aquilo? É um bicho chamado Baurboro, tipo o cigarro, a marca de cigarro, ele tem um ataque chamado Bad Breath, o hálito ruim, que te dá uma série de status, muitos status bizarros, e fode a sua vida. Tem um outro lugar que é pior ainda, porque o que ele faz? Um bicho aparece, só que como é um bicho um level acima, ele já tem iniciativa, não importa como você entre na batalha, ele sempre ataca primeiro. Se você conseguir sobreviver da chuva de status, você talvez tenha uma chance de fugir. Summonos do Lord Seymour, venha conosco. Nós não temos nada a discutir com o Maester Seymour. É, então, fora de nosso caminho. O Senhor Seymour deve ser obedecido. Você e o Tom. Eu te ensino, o Maester não precisa de você vivo. Eu acho que é que são os senhores filmes. Eu acho que são os ataques que ocorrem a enganar em uma blábia. Eu acho que os meus fãs que eles viram mobs, então. O Lu e Aldon não dão uma foda. Ok, vamos enfrentar um gola. Ele dá uns ataques físicos muito doídos. Power Break não funciona contra eles, se não me engano. Armor Break. Acho que até vai. Vou dar um Scan pra ela ficar mais fácil. Mas, caso você possa fazer isso, é um Protect. Por isso, eu acho que o Handle rei. Oh! Quase batou ali a maga. Vamos ver. Power Break. Vai dar imune. Imune! Nossa, que legal! Sabia! Vamos dar um scan em ele e ver o que esse chefe tem. 64 mil de HP. Essa batalha vai demorar, cara. Essa batalha vai demorar muito. 5 mil de HP. Power Break. Confusion. Cara, não é imune a Armor Break. Nem Mental Break. Ele tem defesa e ataque físico muito altos. Seu contra-ataque é um Blast Punch. Que dá... Play no alvo. E usa Mighty Guard e Slow, cara. Ele é imune a Slow também. Nossa, que maravilha saber disso. É tão divertido saber isso. Mas nada que o Protection não resolva. Não, comandinho. Deixa eu ver se eu usar Mighty. É, eu vou então... Curar do Aurem. Essas batalhas são bem tranquilas. Deixa eu ver. Vou roubar alguma coisa. Ver o que tem. E aí depois eu controlo a batalha com os três. O Lunar Curtain. O Lunar Curtain é bem legal. É... Ele... É um item que você usa que dá Shell. As coisas. Dá pra eu dar Shell na equipe inteira com isso mesmo. O problema é que ele tem um ataque bem forte. Ok. Agora eu vou retirar. Vou dar um Blast Punch. Que dói. Muito. Se eu tivesse um Rastega, todos os meus problemas seriam resolvidos. Mas como eu não tenho... Vamos fazer aos poucos. Tem que dar. Vou entrar... Coraol... Ok, isso. Doeu muito. E lá se vai essa Sordotília. Se eu não acertar ela de novo, dá pra eu fazer alguma coisa. Legal. Deu pra eu fazer alguma coisa. Se você quiser, você sempre pode usar seus Aeons, tá? Como você tem 5, cada um causando uns 10 mil, você vai conseguir tirar... 5 cestos da vida dele. Só que é muito doído, saco de saco! Eu não acredito que eu fiz isso. Eu realmente não acredito que eu fiz isso. Eu já dei todos os Breaks do que tinha. Chute Star! Vai! Ele não toma Eject, mas tomar uns 6 mil de dano é bom. Ok, faltou o Akaji. Ele é imune a tudo, então... Tá legal! Assim dá pra atirar a galera. Ok, eu não tenho magia de ataque, cara. Isso vai demorar. Demorar bastante. Mas eu tenho Disperse, é muito bom. Enfim, a batalha tá controlada, só falta o Lullo agir. Eu volto quando eu tiver faltando uns 5 mil do HP dele. Que assim fica melhor pra todo mundo. Pode ser? Então já vem aí. Pronto, ele tá no último golpe. Vamos lá! Chute Star! Overkill! Petrax. Vai! Demorou, mas... Ficou certo. Pra você ver que é uma batalha comum você tem a música de vitória comum. Só batalha de chefe, porque tem música de chefe. Mas não é lá... Nossa. E pronto. Acabou. Nada aconteceu. Essa não é a caminho de direita. É. Aquele lugar leva para a vália. Por que você conhece o caminho para a vália? Vamos! Nossos inimigos aqui estão fortes. Pior que eles não têm mais fraqueza elemental. Então fica complicado. Isso fica bem complicado. Ah, não. Isso aí foi. É tipo... Ok. Tá. Tem essa espada. Acho que eu tenho que rezar para ela. Ah, não. Obtive espada enferrujada. Eu acho que mais ou menos lembro o que você tem que fazer com isso. Mas é uma side quest. Você tem que buscar uma side quest. Oh, céus. Não. Na boa. Na boa. Não tenho problema em enfrentar ela. Tá ficando demorado. Tá ficando muito lento. Eu preciso realmente curar minha... Se bem que eu tenho etha bastante pra isso. Não, eu não tenho etha bastante pra isso. Ok. Para MP o jogo não é bonzinho com você. Save Sphere, vem cá. Chega mais. Save Sphere. Pronto. O que tem aqui em baixo. Aqui em baixo é a dungeon. Acho que com a grana que eu tenho eu posso conseguir um summon. Mas eu não sei se é interessante fazer agora. É, você tem que pagar pra conseguir esse summon. É, você tem que pagar pra conseguir esse summon. Como são os fiendes. Ei, aqui é onde... É, aqui é onde você perdeu seu invocador e ela morreu. O summoner que eu guardei no meu primeiro pílgrino... Eu morreu aqui. Então... Yuna, vamos lá. A fé espera, a fé aguarda. O summoner que você pode pegar aqui se chama Yojimbo. Ele é aqueles samurais da era Edo. Ou da era Meiji. O que você preferir. E... Ele é muito útil. Muito útil mesmo. O overdrive dele é muito bom. Zamato. Eu nunca consigo ativar o Zamato, nunca. Mas aqui você tem uma Closet of Trials sem puzzles. Que é essa parte boa. Bom... Ou eu sigo a história ou eu sigo a exceção. Pela grana que eu... Você tem que pagar 300 mil pra comprar ele. Ou então você vai barganhando com ele. Você oferece metade e aí vai subindo o preço. Né? Mas eu vou seguir a história. Aqui a caverna da fé roubada. Eu eventualmente vou voltar pra cá. Como se a gente pode pegar todos os Aeons. Mostrar onde eles estão. Mas eu quero mesmo seguir a história. A gente está num clímax bem legal. Ah, e aqui tem alguns inimigos estranhos. Então aqui é a parte do jogo que você começa a pensar que se fugir não é uma opção sensata. Só que demora tanto. As batalhas elas não estão mais... Rápidas, né? Com pouca coisa você consegue matar uma galera. Não, começa a ficar realmente... Complicado. Complicado. Bom. Deixa eu só acertar a Sphere Grid da galera. Pronto, acertou. Vamos nessa. Vamos pra Mount Gagazette. Vamos ver até onde eu consigo seguir. Sem fucktons da batalha. Por aqui, agora... Eu gosto dessa parte do jogo. Eu acho ela bem legal. Quando você começa a ver que, ok... A brincadeira de criança acabou. Ah, vamos parar de brincar de ser invocador aí. Vamos levar o negócio a sério. Um pouco mais a sério. Algumas vezes a Yuna... A Yuna sempre fez isso, né? Eu finalmente entendi o porquê. Ela estava... Dizendo o porquê... A lugares que ela nunca veria de novo. É um bom motivo. Mas ela continua a avançar. Eu só queria... Que a Gagazette é um caminho tortoso mesmo. E longo. Assim, eu acho a história de Final Fantasy X boa. Muito boa. Mas eu gostaria, às vezes, que... Ela fosse tratada de uma maneira um pouco menos infantil, sabe? Um pouco menos... Colorida, brilhante demais. A história do Final Fantasy XVI é uma boa história de... Um bom caso de história que foi levada a sério. Saca, tinha as piadas, mas... Os caras estavam sempre metidos em alguma treta política, ou então em alguma... Summonar Yuna e guardiões. Tá, peraí. É, saímos daqui de uma vez. Nos obrigue. Gagazette é a terra de Ronso. Sagrada montanha de Yavon. A montanha não vai obter os passos de infidelos. Yavon é o inimigo de Ronso. Liga, traidores! Eu posso deixar Yavon. Eu... Eu não sigo o templo mais. Então você irá morrer por essas palavras. É. Que seja. Yavon é o que nos ensinou. Eu continuo seguindo o caminho que eu acredito. Até o Aka. É, 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 é! Nós não temos desculpas. Clasfemers! A Summonar e sua guardiões. Lord Kelk Ronso, se eu puder. Você também não deu sua cabeça em Bavel? Ainda não, você guarda Gagazette como um Ronso, não um Maester. Yuna é muito a mesma. E você não se torne? É, 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 é... E você não vai fugir? E você não vai fugir? Não vai fugir? Não, nós não vamos fugir. Nós vamos lutar e continuar. Você foi quebrado um traidor. Mas ainda não tem problema. Não vai fugir? Muitas pessoas, ainda vão continuar a sua piscina? Tudo está perdido. O que luta por você? Eu luto pela Spira. Eu perdoe pelo calma. Eu posso dar para eles. É tudo que eu posso dar. O que é que eu posso dar? O que é que eu posso dar? O que é que eu posso dar? É... durante dez anos, né mulher? Aí depois vem um outro. Ou durante duas horas, não se sabe. Então, o grande problema é que você pode desistir. Também de alguns personagens, é que eles sempre perguntam... Ah, você está disposto a se sacrificar? Aí o cara, ele tem que falar sete mil vezes que sim! E todo mundo ignora as ações deles. Você tem que provar para todos. O que é que eu posso dar? É... nós admiramos a sua vontade, agora vá. Justo. As sacerdas de Gagazette, te abençam! Eu também adoro como os diálogos mudam em cinco minutos, cara. Ah, você é um traidor. A montanha não vai te aceitar. Aí... não, você tem vontade forte. Agora a montanha vai te aceitar. Vou ficando velho, vou ficando chato. Os Zanarkins... É? Você está do outro lado, é? É, sua casa, né? É como se você acreditasse em mim. Talvez. O outro lado aqui é provavelmente só um pão de rubble, né? Mas em algum lugar lá existe a sua Zanarkin. É, mas em algum lugar existe a sua. É, você vai voltar para casa um dia. Espero que você esteja certo. É, eu espero que você esteja certo. Vamos fazer isso. Você já pensou em alguma coisa? Você já pensou em alguma coisa? Não. Ai! Tem tão pouco tempo... Tem tão pouco tempo, eu não sei. É, não há lojas para onde estamos indo. A Eunice... cresceu mais forte. Mais forte, né? É, ficou mais forte sim. Eu diria que é mais como se ela estivesse dirigida. Não você acha? Como se ela estivesse dirigida. Isso é por isso que ela está forte. Ela ainda está pressando em frente. Quando as pessoas fracas são dirigidas, elas não podem ir longe antes de quebrar. Ela continua indo em frente, porque ela é forte. Ok, dirigida e dirigida mesmo. O que a Lulu falou é até que interessante. Então, pessoas fracas são dirigidas, controladas, liberadas para situações muito difíceis. Elas quebram logo. O que realmente acontece em alguns casos. Mas, pessoas fortes, elas... Ok, eu posso continuar a ser liderado por um objetivo. O objetivo é meu líder, se a gente for tomar isso. É meio estranho pensar nisso, porque a gente corre atrás do objetivo. O objetivo não lidera a gente. Mas... Supondo que o objetivo nos lidere, o que também é uma forma de ver... Se você é fraco, você fica pelo caminho. É... Fraco no sentido de não querer alcançá-lo, ou... Desistir frente a determinadas situações. Porque fracos... É muita questão japonês. Ah não, você é fraco. Saca? Tudo pra eles, eles resumem em fraco ou forte. Ah... E eu... Tudo que eu posso fazer é tentar e seguir com ela. Viron e... É, Viron e... É, Viron e... O Kimai precisa lutar. É... O Kimai precisa lutar. O Kimai precisa vencer. Ok, eu vou tomar um curo. Só mais um pouco agora. Deixa eu ver... A primeira vez que o Kimai cala. É... Só mais um pouco agora. Ok. É como eu pensei. O que é isso? O Yevani está em turmaio. Micah tenta manter a vida, mas ele se torna ao redor. A igreja está em... Olha... Eu não poderia me importar mais o que acontece com Yevani. É... Ok. Porque você não é de este mundo. Para aqueles que realmente acreditam nos ensinamentos. Um momento de muita dor está chegando. Há 10 anos, eu olhei no Gagazet de onde estamos agora. Meu homem velho disse algo? Eu não me lembro. Tudo que eu podia pensar era como... Como eu poderia manter o Rasca vivo. É... Trabalho de um guardião. A história do Arlen é bem legal se você começar a ver... Todas as esferas de vídeos do jogo. Mas resumindo, ele basicamente era um monge que... Que ia manter o guardião dele vivo e... Acabou... Tendo um choque de realidade quando ele viu que... Tipo... O Sin voltou. O Brasca meio que lutou em vão. Mas aí ele... Começa a pensar em outras coisas. Né? Bom, é isso aí pessoal. Vou ficando por aqui. Falou. Até o próximo episódio. Fui!